Olá, o governo federal apresentou os dados do Censo da Educação Básica de 2013. Os dados reunidos no Censo são o principal instrumento utilizado para traçar as políticas públicas e metas para educação. São informações sobre a escola e a infraestrutura da escola sobre alunos, professores e turmas. Em 2013, 50 milhões de crianças ingressaram na educação básica. Foram 7,5 milhões de matrículas no ensino fundamental e em creches. Houve crescimento também no número de matrículas de tempo integral no ensino fundamental. Entre 2012 e 2013, esse crescimento foi de 45%. Veja como foi a divulgação. Nós vamos falar do Censo da Educação Básica de 2013. Primeira coisa importante, isso é um check-up da educação. Todo ano a gente faz. Então, a gente vai verificar o que nós aprendemos nesse ano. A primeira informação, que é uma informação muito importante, é a repetição. Mas é importante a gente dizer que o Censo é feito em colaboração com a secretarias municipais, as secretarias estaduais e das escolas. Então, é importante a gente se dar conta que estamos aqui falando de números que foram coletados nas escolas por pessoas concretas que, na simplicidade do seu gesto, estão nos permitindo conhecer a realidade do país. Quer dizer, esses agentes que estão na escola, eles precisam de reconhecimento, são quase anônimos aqui, mas eles precisam de reconhecimento. O Censo Escolar é todos os anos e, além dos dados sobre os quais vamos falar mais, que são os dados tecnicamente chamados de rendimento, nós temos coleta de dados sobre as escolas. Mas a palavra-chave aqui, eu insisto, é articulação. Censo Escolar é uma articulação entre o governo federal, estados e municípios. O próximo, né? Essa segunda tela, ela está falando dos grandes números. O que é que eu queria passar aqui? 50 milhões. 50 milhões, muita gente, é mais do que a população da Argentina, do Paraguai e do Uruguai juntos, o sistema educacional brasileiro. Nós estamos... O que é que a gente esperava? Esperava um número próximo disso, educação básica, uma coorte. O que é que é coorte? São as crianças que nascem no mesmo ano. Então, nós vamos dar notícia de 18 coortes. Então, a gente esperaria sim um número lá na casa dos 50 milhões. Por que que cai um pouquinho? Porque o fluxo está melhorando. Eu vou voltar várias vezes nessa informação, ou seja, o sistema está ficando melhor, então a saída das várias etapas, dos vários anos escolares se regulariza e, quando eu olho o número, a fotografia, ela diminui. Além disso, importante registrar, a coorte, o número de brasileiros que nascem a cada ano, ele está diminuindo. Nós éramos 3 milhões e 300, a gente está um pouquinho acima de 3 milhões. Então, o grupo que entra é um grupo menor. Então, na hora que se acumula, acumula aqueles números. Então, essa daqui é uma queda boa, o sistema está ficando melhor. O próximo, Moreno. Novamente aqui, a ideia é da articulação. Educação básica, responsabilidade dos municípios, 46%, dos estados, 36%, rede privada, 17% e governo federal. Na educação básica, pouca gente. O próximo, aqui nós estamos falando de educação infantil. Lembra que educação infantil faz parte da educação básica. Qual a observação aqui? Primeiro, chamando a atenção do primeiro gráfico, vocês vão observar que em 2007, estava em 4.930 e em 2013, está em 4.860. O que está acontecendo aqui? É que lá em 2007, os alunos de seis anos não estavam no fundamental, teve uma mudança de legislação. Então, esses números ali, aquela tendência, ela não pode ser... O número de um ano não é completamente comparável com o número do ano anterior, por um bom motivo. Nós fizemos o ensino de nove anos e esse ensino de nove anos, aos poucos, foi se instalando. O segundo número, entretanto, ele é um número muito importante. Perceba que nós estamos mostrando aqui um crescimento sistemático, todo ano, de alunos, de crianças nas creches. E, nesse último ano, nós tivemos um aumento substancial, 7,5%, que é fruto do pró-infância. Ou seja, é bom a gente ver que as políticas, elas acabam se concretizando, no caso aqui, em mais acesso. Então, a educação infantil com esse destaque no crescimento da creche. Aqui nós estamos falando de matrículas no ensino fundamental. Aqui a estabilidade, não há nenhuma novidade. Mas, se vocês me permitem, o vermelho são anos iniciais. Os anos iniciais são cinco anos. Agora, é criança de 6, 7, 8, 9 e 10 anos. Como uma coorte, as crianças que nascem num ano, está em torno de 3 milhões, eu esperaria, sim, ter 15 milhões. Um pouco mais do que 15 milhões, como eu disse, porque as coortes são um pouco... Então, esse número que está ali é um número que vai permanecer. Nós não vamos ter grandes mudanças e, portanto, é o quadro de estabilidade. Novamente, uma pequena queda. De novamente, é uma queda boa. Por que ela é boa? Porque ela está me dizendo do fluxo melhorando. As crianças não estão ficando retidas. Elas não ficando retidas, o número cai para aquele número que a gente espera. Se me permite, eu insisto nessa explicação. O nosso sistema educacional, ele tem tido práticas muito ruins. A prática da reprovação, uma prática muito ruim. Perceba, na medida em que a criança é aprovada com o aprendizado, nós estamos numa situação melhor, mas o número cai. Então, é uma queda boa. Estabilidade e queda boa. Esse número, agora nós estamos falando de ensino regular, número de matrículas de tempo integral no ensino fundamental. Aqui nós temos duas coisas a observar. Primeiro, houve um grande aumento, aumento, um grande aumento, que é fruto do mais educação. Ou seja, nós temos um programa que está sobre, na Secretaria de Educação Básica, que coloca recursos para que as escolas possam oferecer tempo integral. Mas isso é bom, porque o aumento é muito grande, mas isso não é tudo. Perceba, aqui e naquela informação do ensino da educação infantil, nós estamos sinalizando uma mudança de paradigma. Perceba, o que a gente está querendo para nós, para o nosso sistema educacional? Nós estamos querendo acesso mais cedo e durante mais tempo. Perceba, isso é uma mudança muito grande. A nossa cabeça, a nossa escola era a escola para você passar por ali, o aluno e o professor. Perceba, aqui nós estamos começando um novo tempo, onde a escola vai ser a escola do professor e a escola do aluno. Então, embora haja esse aumento que a gente celebra, porque ele é grande, é substancial, fruto do mais educação, tem essa outra coisa que é uma mudança de paradigma importante e que vai nos marcar nos tempos futuros. O próximo, aqui nós tratamos da educação dos alunos com deficiência. Qual é o ponto a observar? Primeiro, a criança com deficiência, ela está atendida. Há um aumento no número total, o aumento não está mostrado, que eu estou somando. O azul, é classes especiais e escolas exclusivas. E o vermelho, classes comuns com alunos incluídos. Ou seja, são duas maneiras de atendimento, mas a imagem importante é que a criança com deficiência, ela está atendida das duas maneiras que ela precisa. Ela precisa conviver com as outras crianças, mas algumas precisam de um atendimento especial. O próximo, ensino médio. O ensino médio, nós estamos vendo uma enorme estabilidade. A primeira coisa aqui, para ler esses dados, é a gente se dar conta que nós começamos aqui em 2007, reclamei com o Moreno, falei o Moreno, tinha que começar antes. Teve uma enorme inclusão de alunos no ensino médio. Nós todos que estávamos aqui, quando a gente fazia ensino médio, ensino médio era para pouca gente. Em 1995, era só 5 milhões e 300 mil. Lembra lá das minhas coortes, mais ou menos 3 milhões. Então, eu tinha um número pequeno, nós incluímos muita gente. O fluxo está melhorando. Portanto, esses números aqui, eles são números que vão mudar aí com a história. O que está sendo feito? A primeira coisa, tem várias iniciativas. Uma orientação do ministro, formação de professores. Então, há 5 dias, teve o início de adesão ao pacto do ensino médio. Formação de professor deve impactar o ensino médio. Falei do fluxo, na medida que o fluxo melhora, isso vai impactar o ensino médio. E também o Pronatec. Falar do Pronatec logo em seguida, mas perceba, isso é algo importante na medida em que aqui, nós estamos falando de jovens, e que com esse programa, eles terão possibilidades de formação mais amplas. Ensino médio e agora EJA. O que é EJA? Aqui eu tenho o EJA do fundamental e do médio. Na realidade, no fundamental, eu teria anos iniciais e anos finais. E aqui o dado, depois Moreno pode dar o dado específico, ele é curioso. A idade dos alunos de EJA dos anos iniciais, anos iniciais, primeiro ao quinto ano, é maior do que a idade dos alunos de EJA dos anos finais. Ou seja, quem está buscando os anos iniciais é uma população mais idosa. Já no ensino médio e nos anos finais, tem um grupo muito grande de alunos que estão no sistema educacional, eles tiveram alguma retenção e ele usa o EJA como uma estratégia de correção de fluxo. Então, a idade daí é uma idade menor. Então, novamente, você melhora o fluxo. Essas pessoas não vão. Mas aquela queda tem a ver com a estrutura social. O grosso, o grande número de pessoas que buscam os anos iniciais do ensino médio, ele está diminuindo. Perceber, esse é um problema delicado, que essas pessoas tiveram o seu direito à educação negado na idade correta e, por motivos variados, não é fácil ela se dar ao trabalho, ela se motivar para buscar o EJA. Mas há uma queda muito clara aí. O próximo, aqui em educação profissional. Perceba, o que a gente vai observar? Eu fusei a metáfora do check-up. Todo ano, mas todo ano está crescendo. Isso é muito importante. Porque aqui é Pronatec, aqui o sistema está oferecendo uma possibilidade de formação profissional para esses que querem. E é muita gente que está querendo e hoje tem muita vaga. Então, o aumento aqui também é um aumento apreciável, mas o próximo. Aqui é importante a gente dizer de onde está vindo esse aumento. Primeira coisa, na rede federal. A rede federal dobrou em 2007, tinha 110 mil redondos, em 2013 tem 228 mil. Então, eu tenho a rede federal contribuindo com mais vagas. O que é rede privada? E dois terços é sistema S, mas também muito. E os sistemas estaduais, que estão também oferecendo a oportunidade de formação profissional de diferentes maneiras. Esses são os dados gerais. O Moreno, vocês todos conhecem, ele tem uma série de informações mais detalhadas que podem ser colocadas. Mas qual que é a minha síntese? Olha, educação é de longo prazo. Eu testei essa maneira de ser, que é um pouco como a muralha da China. Eu olho para trás e falo, nossa, nós já fizemos muita coisa. Eu olho para frente e falo, nossa, mas falta muita coisa. Mas o ministro, eu, o professor Iveli, nós estamos felizes que o que foi feito no último ano dá alegria e dá orgulho. Obrigado. Eu acho que o professor Chico apresentou de forma bem objetiva, né? Vocês estão com essas informações todas que vieram na pastinha verde, que todos gostaram de receber. Tinha que ser um pouco antes, mas chegou a tempo. E agora, o que eu queria destacar aqui é o seguinte, nós temos um crescimento importante na educação infantil, é um esforço, não só do Ministério da Educação, a partir do financiamento que vem sendo dado em infraestrutura e também no financiamento de creches conveniadas, a partir do Fundeb, a partir do próprio Brasil Carinhoso, que estimula também a ampliação de matrículas, mas um esforço também dos estados e municípios, aliás, dos municípios nessa direção de crescimento da matrícula de educação infantil. Então, é um esforço grande que o país está fazendo e esse crescimento de 7,5%, ele é um crescimento importante, considerando de um ano para o outro, muita matrícula que está sendo incrementada nessa rede de educação infantil. E o grande destaque que também deve ser dado é a questão da educação em tempo integral, que nós sabemos o quanto ela é importante para a melhoria da qualidade e sabemos também que os países desenvolvidos, todos eles trabalham com educação em tempo integral. Nós temos um sistema que foi preparado, a sua infraestrutura, para atender a educação em tempo parcial. Então, o que está se fazendo agora é um esforço com a infraestrutura existente, com algum aporte de recursos para ampliar a rede, para contratar mais professores e eu acho que o professor Chico não falou aqui, mas essa correção de fluxo que vem sendo feita, essa melhora do fluxo, ela ajuda também nesse sentido, porque na medida que eu melhoro o fluxo eu vou ter disponibilidade maior de professores, o que vai permitir, inclusive, que a gente amplie um pouco a jornada. Então, eu diria que esse crescimento que nós tivemos de um ano para o outro de 46,5% é um crescimento muito importante na questão da educação em tempo integral. Se considerarmos de 2010 para cá, mais ainda. Então, como o programa Mais Educação é um programa que aproveita essa estrutura existente e, de forma inteligente, acaba ocupando outros espaços fora da escola, na comunidade, eu acho que nós encontramos um caminho. E estamos com 12% já, se compararmos com as matrículas do ensino fundamental de atendimento. O PNE fala em 25%, 50% das escolas e 25% dos alunos em educação em tempo integral. Nós já chegamos em 12%, um período relativamente curto. Então, eu diria que demonstra aqui que o esforço que está sendo feito pode ter resultados e nós podemos chegar no PNE, daqui a 10 anos, quando o PNE for aprovado, porque essa meta, inclusive, não foi alterada no Senado, então é o mesmo texto da Câmara e do Senado. Então, provavelmente, a redação será essa. Eu acho que ela é factível de ser atendida a partir desses resultados e mantendo esse esforço que o governo vem fazendo a partir do Mais Educação e a partir também da adesão dos estados e municípios. Em relação ao ensino médio, eu queria dizer que nós temos uma entrada, como disse aqui o professor Chico, tem uma entrada no sistema, no ensino médio e, ao mesmo tempo, uma correção de fluxo. Mas sabemos que temos um grande desafio pela frente em relação ao ensino médio. Lançamos recentemente o pacto pelo ensino médio. Queremos avançar ainda mais, temos essa meta de ter uma formação de professores bastante importante agora nesse ano ainda. e o esforço é grande. Estamos trabalhando com várias instituições no sentido de ter o ensino médio inovador, ações em parceria com o Instituto Unibanco, que está aqui o Ricardo Henrique, que todos conhecem. Então, é um esforço que está sendo feito nessa direção e eu acho que, se considerarmos que até 2006, 2007, nós não tínhamos uma série de ações de assistência no ensino médio, como, por exemplo, livro didático, alimentação escolar, transporte escolar, eu acho que o país fez um grande esforço de qualquer forma. Se nós trabalharmos com os números da década de 90 para cá, o esforço no ensino médio foi um esforço importante. No EJA, eu queria destacar também um outro ponto que envolve a questão da certificação. Nós temos uma demanda por certificação no Enem e no INSEJA que é crescente, especialmente no Enem. A cada ano, a demanda por certificação no Enem é maior, que são jovens e adultos buscando uma certificação via esse exame. Então, a redução dessa matrícula também pode estar sendo justificada por aí. E na educação profissional, como já disse aqui o professor Chico, eu acho que aí tem a ver também com esse esforço que nós estamos fazendo via Pronatec. Então, o que eu diria é que essas políticas todas que estão sendo feitas, que têm que ser consideradas nesse contexto do processo educacional, do resultado no médio e no longo prazo, elas, de certa forma, começam a subir efeitos a partir desses resultados do Centro de Educação Básica. Essa é a nossa opinião. Em relação aos números, creio que a apresentação do Chico do INEP mostra que o Brasil está corrigindo uma questão histórica de concentração de alunos por muito mais tempo na escola do que nós tínhamos em relação à idade e ano. E isso vai acontecendo aos poucos na realidade brasileira. Acho que hoje em dia nós estamos colhendo esses frutos, mas ainda temos muito a fazer. Queria só destacar, ministro, que para fazer esse atendimento na educação básica, o nosso investimento, sem dúvida nenhuma, um investimento maior que o Ministério da Educação tem feito é em relação à formação dos professores. Uma discussão muito ampla em relação à formação inicial, mas especialmente a formação continuada, que são os nossos professores que estão na escola. Esse vai continuar sendo o nosso carro-chefe de políticas aqui no Ministério da Educação, como o próprio ministro anunciou, em relação ao pacto que já temos da alfabetização, ao pacto do ensino médio e outras tantas ações que vêm nesse sentido. Além disso, toda uma discussão sobre a gestão da escola, desde a educação infantil até o ensino médio, uma discussão sobre currículo, que é fundamental, que é o cerne do que se faz nessa escola, quer dizer, o que está se ensinando para esses alunos e, finalmente, uma discussão tão necessária de tecnologias. Nós temos uma escola nova, uma escola que precisa, está adaptada ao mundo moderno e corrigindo erros de um mundo que ainda está na Idade Média, muitas vezes. Então, acho que esses nossos programas, eles continuam nessa luta, mas é uma luta que tem tido batalhas vencedoras. E nós estamos muito felizes com esse resultado, entendendo que o carro está no trilho e que só precisamos mantê-lo realmente nesse ritmo que o Brasil vem dando à educação brasileira. Obrigada, ministro. Muito bem, então, Lisandra. Professor Francisco, Lisandra Paraguaçu, do Estadão. Eu só queria esclarecer duas coisas. Primeiro, é a questão da educação profissional, se esses dados aqui é formação básica e média ou só média. A outra coisa que eu queria saber é se tem dados recentes de evasão no nono ano, porque com essa correção de fluxo, era de se esperar, lógico, que o ensino médio tivesse também um aumento. E essa estabilidade mostra que você continua tendo uma evasão muito grande no oitavo ano, no nono ano. Eu queria saber se tem dados sobre isso. A situação aluna é depois, não é? Primeiro, uma questão conceitual. É claro para vocês, mas as pessoas às vezes não se dão conta de que o contrário da aprovação não é reprovação, é reprovação mais abandono. E nós temos três pontos onde esses dados, esse dado é pior, é no terceiro ano, no nono ano, no sexto ano e no nono ano. A boa notícia é que está diminuindo, está aumentando a taxa de aprovação, entende? Mas continuam sendo pontos delicados na trajetória. Você me dá a oportunidade para chamar a atenção de que nós gostaríamos de dizer, de garantir o direito a uma trajetória regular. Como é que eu formulo o direito à educação? Com dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de trajetória regular. O aluno entra, o primeiro ele teve acesso, ele permanece, ele é aprovado e ele conclui. Como nós fizemos, muitos de nós fizemos. E o segundo são o aprendizado. Então, o censo escolar no INEP trata da trajetória regular. As avaliações tratam do aprendizado. Então, a trajetória regular, que é o que nos interessa, ela está sendo construída. Mas esses três pontos, embora os dados sejam otimistas, eles continuam pontos que precisam de cuidado, de atenção. Mas a melhoria é muito clara aí na questão da taxa de repetência, que também é um dado que está aí disponível, que vai ser divulgado. Mas, de qualquer forma, os dados de situação aluno serão divulgados mais tarde, os de 2013. Nós temos até 2012. Estão coletando agora. Ministro, duas questões. Eu queria saber o seguinte, essa ampliação nas escolas de período integral, nas matrículas, nas escolas de período integral, essa ampliação que realmente é significativa, ela se deve mais ao investimento do governo federal? Estou falando de dinheiro mesmo. Quem é que está pondo mais dinheiro nisso? É o governo federal, são os estados. E desse número aqui geral, de 3 milhões e 100 mil, um pouco mais disso, são escolas públicas ou tem também aí nesse número escolas privadas de período integral? Então, eu queria só que vocês detalhassem melhor esse perfil da educação em período integral. E eu queria saber também uma outra coisa. se no censo escolar tem algum outro indicador que não seja apenas quantitativo, algum indicador de qualidade também? É, do total de tempo integral, 3,1 milhões de alunos, 3 milhões e 79 mil são de escolas públicas, quase a totalidade. De 3 milhões, 171 mil de tempo integral no ensino fundamental, 3 milhões e 79 mil estão em escolas públicas. Vocês vão receber essas planilhas ao final, tá? Só para mais uma informação para vocês. Bom, então, quer dizer, a maior parte é de escola pública e é um esforço conjunto. Muito embora, o que o Ministério da Educação tem feito ao longo desses últimos 4 anos, 3 anos? Ele, além de financiar melhorias de infraestrutura na escola, através de financiamento direto para estados e municípios, para ampliação de escolas, construção de novas escolas, inclusive escolas de tempo integral, o Ministério da Educação tem repassado o recurso direto para a escola para ampliação dessa jornada, que é o programa que nós chamamos de mais educação. Então, o recurso que vai para a escola é para que a escola possa fazer um conjunto de atividades. São atividades que vão desde oficinas, né, que envolvem cultura, lazer, um conjunto de atividades grandes, esporte e também recursos para oficinas e o que nós chamamos de acompanhamento pedagógico, onde os estudantes, nesse turno adicional, ele tem aulas de língua portuguesa, de matemática e de ciências. Então, é um esforço grande que o Ministério da Educação faz de repassar recursos para que as redes estaduais municipais possam ofertar esse tipo de atividade no turno adicional. Agora, óbvio que os professores, né, são professores da rede pública, em alguns casos, tem um esforço conjunto, mas tem recurso sim, são mais de R$ 2 bilhões que nós repassamos anualmente, R$ 2 bilhões R$ 2 bilhões, R$ 2 bilhões anualmente para esse tipo de atividade. Em relação a... Não, os dados de qualidade, eles são quando nós fazemos a composição do fluxo com a proficiência, né, que é o IDEB, que nós anunciamos todo ano, no meio do ano, que deve acontecer, de dois em dois anos, que deve acontecer nesse ano, de 2014. Ministro, boa tarde, Renato Souza, do SBT. A gente percebe aqui nos dados que praticamente quase triplicou o número de estudantes na educação integral de 2010 até 2013. Eu queria saber se a construção de escolas e investimento nessas escolas também acompanha esse dado, porque não adianta muito só colocar o estudante na escola integral, na escola o dia todo e não ter uma política de estrutura e de acompanhamento para esse estudante, para que se resulte aí em melhores dados na qualidade do ensino, no final. Não, nós temos investimento de longo prazo, de médio e longo prazo, que é ampliação dessa infraestrutura. Então, tem um conjunto de investimentos que o MEC apoia, de estados e municípios, para se ampliar a rede, né, dando essas condições para ofertar na escola educação em tempo integral. E eu gostaria... Paralelamente a isso, tem um programa que é o Mais Educação, que ele repassa recursos para que a escola possa fazer essas atividades, mesmo não tendo essa infraestrutura toda. Como que ela faz? Por exemplo, ela pode usar uma estrutura da comunidade, um clube, pode utilizar um salão de uma igreja, pode utilizar uma praça para fazer determinadas atividades e salas de aula, que muitas vezes são pequenas ampliações que têm que ser feitas, para que ele possa ter esse acompanhamento pedagógico em sala de aula. Então, é uma alternativa que nós encontramos para que, mesmo não tendo essa ampliação de infraestrutura como deve ser realizada, nós tivéssemos essa ampliação no curto prazo, nesse prazo de três anos. O critério que a gente tem utilizado é exatamente aquelas escolas que têm o menor desempenho pelo IDEB. E escolas também que têm crianças oriundas de famílias que recebem o Bolsa Família. Então, esse é um dos critérios que a gente utiliza no Mais Educação. Ministro, Priscila. A gente tem os dados da educação integral no ensino médio disponíveis? Porque a gente ali está falando só de ensino fundamental, não é isso? Tem os dados do ensino médio? Podemos divulgar. Não tem, mas podemos depois passar para vocês. Houve crescimento também? Você se lembra, Moura? Depois nós podemos passar para vocês. Boa tarde. Eu só queria tirar uma... fazer um questionamento do ponto da educação infantil, que houve um crescimento nas matrículas das creches de pouco mais de 7% entre 2012 e 2013. Mas, de 2011 para 2012, esse crescimento foi um pouco maior, foi quase 11%. Não deveria ser o contrário? Porque agora que está tendo essa política de construção das creches, enfim, não está ampliando a rede, queria entender o que vocês atribuem a essa redução do crescimento das matrículas nas creches. Não, ele é um crescimento consistente. Se nós considerarmos o crescimento de 11% ou o crescimento de 7,5%, é um crescimento consistente, considerando que, como teve um crescimento significativo de 11% para 12%, quando eu cresço 7,5%, estou crescendo sob uma base maior. Então, não é desprezível esse crescimento que está tendo. Nós consideramos que o ritmo é um ritmo ainda bastante acelerado. Carolina, do R7, desses 50 milhões de matrículas na educação básica, eu queria saber se tem um número na rede pública e se vocês têm uma média de investimento por aluno, assim, do Ministério. Qual é o investimento médio do governo por aluno, se vocês têm esses dados? Tem esses dados aí por... Então, o investimento, nós não temos aqui essa informação porque teria que fazer um cálculo que isso envolve recursos dos estados e municípios também, mas eu posso... Nós temos dados do Fundeb, que agora, com esses dados do Censo, nós podemos passar para vocês depois, se possivelmente. E são 46% no sistema municipal, 36% no sistema estadual e isso é tudo, 17% na educação privada, que é o segundo slide, não sei se quer... Acho que está aqui já. É esse dado. Boa tarde, Demetrio Weber, do jornal O Globo. Eu gostaria de aprofundar essa questão do Mais Educação, saber o que os alunos fazem no contraturno, porque eu entendi que eles podem ocupar espaços como praças, clubes, etc. Nesse caso, então, os alunos, eles não têm aula propriamente dita? Tem aula. Existe um componente obrigatório que é exatamente o acompanhamento pedagógico, onde aula de matemática e de língua portuguesa e de ciências é obrigatória. Independentemente do espaço onde for. Independente das outras atividades. Não, esse acompanhamento pedagógico, geralmente, ele é feito dentro da escola. Então, se adapta salas ou, eventualmente, se amplia um determinado espaço na escola para que tenha esse acompanhamento pedagógico. Agora, quando envolve atividades culturais, esportivas, elas são atividades, em geral, feitas a partir da estrutura que tem na comunidade. Mas, assim, se eu entendi bem, esses 3 milhões de alunos, 3 milhões e 100 mil, estão no ensino médio e tendo aulas... Não, isso é ensino fundamental. Desculpa, eu falei médio, mas pensei fundamental. Esses 3 milhões e 100 mil alunos do fundamental, eles estão na escola, ou onde quer que seja, em horário integral. Aí, o que eu gostaria de saber é se todos eles estão tendo acompanhamento pedagógico e tendo matérias, disciplinas da grade curricular nesse horário a mais, ou se é só uma parte deles. O programa trabalha com esse critério, com essa determinação, né? De que língua portuguesa, matemática e ciências têm obrigatoriedade. Ok. E aí, essas outras atividades, elas são opcionais. O programa Mais Educação, ele existe também no ensino médio? Não, o que nós temos no ensino médio, também é um programa de ampliação de jornada, é o ensino médio inovador. E hoje, quantos alunos do ensino médio... São 5 mil escolas, nós temos no ensino médio inovador, é isso? 5 mil escolas. E isso aí, num universo de quanto? Para a gente ter uma ideia de qual a proporção... Escolas do ensino médio são 17 mil, 19 mil, né? 19 mil escolas. Em torno de um quarto, então? É, mas é número de escolas, não estou falando de matrículas, como nós estamos falando aqui no censo. Nós vamos levantar essas matrículas em tempo integral para vocês, para passar a informação. Ok. Com relação às matrículas, eu queria entender o seguinte, o número geral caiu e o que foi apresentado na educação básica é que parece que isso é bom, não é? Porque é uma correção de fluxo e também tem menos crianças nascendo. Aí, onde teve aumento foi na creche, mas não na pré-escola. Eu não entendi bem a explicação por que na pré-escola... Eu não sei se é bom, Demetrio, poucas crianças nascendo, entende? Mas é isso que está acontecendo. É só, é importante, porque o número tem que ser comparado com um número parecido. Aqui é muito fácil, em princípio, porque eu vou comparar o número desse ano com o número no período anterior. O que eu estou chamando a atenção é que o número de 2007, por favor, 4.930.000, pela lei que vigia a época, ele inclui as crianças de 6 anos. Só que depois teve uma mudança na lei. Os de 6 anos passaram para o ensino fundamental, mas naquela época eles eram educação infantil. A partir de que ano que as crianças de 6 anos saem dessa estatística? É, infelizmente não houve, não há um ano. A lei é do... Isso, é porque você tem um prazo para que as redes pudessem... É. Possam se adequar. Então, não foi uma mudança cirúrgica. Por isso é que aquele dado inicial, ele tem... É importante que se tenha comparação, mas eu não posso fazer uma comparação com a mesma clareza e limpidez de baixo, que são crianças de 0 a 3 anos e que a gente está vendo o crescimento. Entendi. E, bom, por fim, na questão do ensino fundamental, que também caem as matrículas, e aí eu... Já foi feita essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir, entender melhor, por que as matrículas do ensino médio não tem aí um movimento no sentido de captar esses alunos que, a rigor, estariam passando de ano e saindo do fundamental pela correção do fluxo? Primeiro, o ensino médio, ele ganha alunos, se a gente olha num espaço maior, aquele dos 5 milhões e 95 para agora. A melhoria do fluxo, certamente, ela está produzindo isso. Nós saímos de 17 para 15 milhões. Mas são esses movimentos que estão acontecendo. Quer dizer, o fluxo está mudando. O ensino médio, ele tem várias forças ao mesmo tempo. Quer dizer, ele tem uma melhoria, esses alunos vão para o ensino médio, como comentamos antes. Eu tenho um abandono no primeiro ano do ensino médio, que ainda é grande, quer dizer, a taxa de aprovação. O ensino médio nós temos, é um problema histórico, é um problema que está sendo, que está mudando, mas ainda não mudou tudo, no sentido de que as taxas de aprovação no ensino médio, elas, principalmente no primeiro ano, elas estão em torno de 70%. Então, esse é o gargalo, entende? Esse é o gargalo. O aluno vem, mas no primeiro ano eu tenho essa perda. Eu ainda vou insistir só um pouquinho nisso, porque a minha questão era sobre esse último ponto. O senhor falou que existe esse gargalo no ensino médio, então, é só porque, apesar do que o senhor disse, se as curvas têm movimentos diferentes com o ensino médio desde antes até agora, ele mantém praticamente uma reta, enquanto o ensino fundamental está se adequando ao fluxo. Então, de novo, eu insisto nisso. Outra coisa, eu queria saber se a gente tem dado de evasão do nono ano, dessa passagem do nono ano, que o senhor falou que existe um abandono ainda muito grande, só que eu queria saber se existe número disso e se é possível dizer também quantos alunos saíram do ensino médio e foram para educação profissionalizante, EJA, ensino médio e evasão, esses quatro destinos possíveis. Outra coisa que eu queria saber era sobre o contraturno, sobre as aulas do contraturno. Eu queria saber se existe uma determinação de horas-aula para essas disciplinas que o senhor falou, se existe um mínimo, um máximo, um padrão. Obrigado. Minimais sete horas. Ele vai, pode. Eu acho importante registrar isso na questão do Mais Educação. É importante registrar que esse é um programa também de aprendizado. Ou seja, é lógico que um programa no Mais Educação, ele vai ter mais abertura para outras atividades. No entanto, eu quero sublinhar isso que o ministro falou, é mandatório que tenha esses programas, eles tenham uma dimensão nas competências básicas, nas capacidades básicas, que é leitura, matemática e ciência. É importante a sua pergunta. O censo escolar atualmente, ele é feito por aluno. Ou seja, nas bases de dados do INEP, tem-se a história de cada aluno. Então, é perfeitamente possível verificar qual é a trajetória de todos os alunos. Isso significa fluxo. Nós temos um estudo de fluxo que está caminhando e que, podemos dizer, né, Moreno, que esse ano ainda nós vamos apresentar algo que antes a gente não podia fazer. Entenda, em 2007, o censo passou a ser feito por aluno. Antes não era por aluno, era uma coisa um pouco mais complexa. Agora, com o sistema, anos depois, estabilizado, nós vamos poder traçar a trajetória de cada aluno. Então, esse tipo de informação, que é uma informação muito importante para o sistema, ele vai estar disponível. Importante dizer que o abandono, atualmente, nem sempre é uma saída do sistema. Como eu mencionei, o aluno pode sair do ensino fundamental, do ensino médio e ir para a educação de jovens e adultos, porque ele entra numa trajetória de certificação que ele percebe como mais razoável, por exemplo, dependendo da idade dele. Então, nós temos vários movimentos aqui acontecendo nesse momento de formação dos alunos. Eu não sei se isso é claro, que o censo tem dois momentos. Ele tem um momento num ano, depois, no ano seguinte, e isso é fantástico, que cada escola vai olhar os alunos que estavam matriculados e vai dizer o que ocorreu com aquele aluno. Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado e se ele abandonou. Então, esse é um esforço enorme, porque, imagina, 50 milhões de alunos num país grande como o nosso. Mas essa é uma informação que, portanto, é censo, mas são dois momentos diferentes. Por favor. Só informando que a jornada mínima é de sete horas, para ser considerada como o tempo integral. Você tem as disciplinas, que é a maior parte desse tempo. Vamos dizer, das três horas a mais que ele teria, ele tem, obrigatoriamente, que fazer ainda disciplinas da área curricular, de matemática, língua portuguesa e ciências. E pode fazer um plus ainda. Então, ele pode escolher três... Vamos dizer que ele escolha três áreas. Então, ele vai fazer português, matemática e pode fazer música. Então, eu diria um terço, uma hora a mais para atividades extras, como música, esporte. Dois terços. Dois terços, né? Dois terços. Dois terços. Mas isso, às vezes, isso, eu quero deixar claro, às vezes, isso é misto das disciplinas, como nós temos disciplinas de ciências, às vezes, se pode fazer uma disciplina de ecologia. E aí, a gente trabalha de forma integrada. Não é tão... Não tem um rigor da disciplina fechada. Só complementando, que é importante lembrar que a escola tem um projeto pedagógico. Os projetos pedagógicos das escolas, eles têm nuances. Entretanto, está muito claro. Olha, se você está numa escola de educação básica, há coisas que a criança deve aprender. Então, ele tem, nesse período extra que ele tem, daí o nome mais educação. Dentro da educação, nós temos uma dimensão de aprendizado do cognitivo, que eu vou chamar de instrução, e tem as outras atividades, que são importantíssimas para a formação cidadã da pessoa. A Constituição fala no pleno desenvolvimento da pessoa humana, no 205. Quer dizer, a escola tem que oferecer isso para a criança. E é o que ela está fazendo com mais educação. Eu queria entender por que essa queda, tanto no ensino fundamental, como no médio, em relação à educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos. Primeiro, de que é que se trata? Então, nós estamos tratando de pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. Então, eles estão num momento de vida que o sistema educacional brasileiro oferece uma outra trajetória. Ele não terminou do primeiro ao quinto ano. Agora, ele pode se matricular. Mas ele tem uma idade, e eu queria insistir nesse número, quem procura o ensino de jovens e adultos no ensino fundamental são pessoas com uma idade mais avançada, mais avançada de quem procura o ensino médio. São grupos diferentes. Então, no ensino médio, nós estamos atendendo mais alunos que estão mais próximos do ensino médio. Ou seja, eles atrasaram, mas eles estão envolvidos num processo de estudo, vão buscar, por exemplo, a certificação. Na educação, lá no ensino fundamental, não. É uma pessoa que não teve acesso e que agora está buscando a educação. Explicações. Nós estamos falando de pessoas que já estão com a vida avançada. Ou seja, não é fácil uma pessoa de 45 anos, que não teve acesso ao ensino fundamental, tomar a decisão e ser fiel a essa decisão de buscar o ensino de jovens e adultos. Então, é isso que está acontecendo. O sistema oferece, o sistema oferece cada vez com mais força. Agora, nós enfrentamos esse tipo de dificuldade, que é uma dificuldade histórica. A pessoa não teve acesso e agora nem todos terão as possibilidades de tomarem essa decisão. Acho que é importante deixar claro aqui que aqui o sistema oferece para as pessoas. Enquanto que o ensino regular, aí existe toda uma pressão social. A criança tem que estar na escola. O adulto não tem que estar na escola. Ele tem que optar por estar na escola. Então, a queda é uma queda que está refletindo as oportunidades que as pessoas estão buscando para si. Claro que nós gostaríamos que todos os 20 milhões, que são 20 milhões, que não terminaram o ensino fundamental, terminassem. Mas eu não posso pegar a pessoa e colocá-la na escola. Porque as pessoas estudaram e outros com a mesma idade não estão dispostos a... Mas é uma hipótese explicativa. A questão da educação de jovens e adultos, eu acho que o Sr. Chico já apresentou algumas questões. Pode estar relacionada ao mercado de trabalho, pode estar relacionada à questão da certificação. Se nós formos ver nos últimos anos o Enem, a demanda por certificação tem aumentado muito. Então, acho que, se não me engano, no último Enem nós tivemos 700 mil pessoas inscritas para a certificação no ensino médio. O INSEJA também tem um crescimento frequente. Então, as pessoas estão buscando a certificação, que é um caminho mais rápido para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, esse pode ser um dos elementos que explica essa redução. Agora, de qualquer forma, eu diria que a profissionalização, que é um elemento importante, ela precisa estar associada também a essa questão da educação de jovens e adultos. O que nós estamos trabalhando é para ampliar a profissionalização junto com a maior escolarização no ensino fundamental e no ensino médio. Nós achamos que esse é o caminho para melhorar a educação de jovens e adultos. Eu queria insistir um pouco mais nessa questão entre o ensino fundamental e médio. Se a gente olhar, saem 13 milhões, mas só 8 milhões chegam lá no ensino médio. Onde ficam esses 5 milhões? Eles não querem concluir, só concluem, não chegam no ensino médio. Por que a gente tem 5 milhões aí entre concluir o ensino fundamental e que não se matriculam no ensino médio? Eles não saem, né? Ele vai explicar, mas depois eu complemento. Esses 13 milhões são as matrículas... Não, se for ver aqui, ensino fundamental, aí anos finais, 13 milhões de matrículas. É o total de alunos matriculados. Tá, mas aí se a gente pega... Então, 6 ao 9 anos. Não, a gente olha a tabela que vocês deram aqui, ó. Tá, vamos ler a tabela. Tá, ensino fundamental, anos finais, 13 milhões. O que a gente entende? Que 13 milhões se matricularam para concluir o último ano, exato? Não, é porque o termo anos finais significa sexto, sétimo, oitavo e nono anos. É uma anotação... Não é o último ano. Não é só o último ano. Então, você tem um número no nono ano que vai para o ensino médio que compõe os 8 milhões. Então, a gente não consegue saber quantos se formam no ensino fundamental e quantos chegam ao ensino médio. A gente não tem esse número para dizer que concluíram e que entraram. Aqui não, mas o censo... Esse é um número... Mas para a gente seria importante saber como se concluiu e concluiu o último ano. Mas essa informação, como eu disse, ela depende da situação aluno. Precisa saber se o estudante foi aprovado ou não, se ele concluiu ou não. E só vai ter agora com as informações que são coletadas nas escolas nesse momento. Mas a gente não tem de anos anteriores, de 2012? Não, tem. Então, se vocês pudessem passar para a gente, seria fundamental. Obrigado. Como nós estamos falando do censo de 2013, para ter informação correta, depende dessa coleta que vai ser feita agora. O Marcos, mas o seu ponto é importante no sentido de que a informação, um número importante, ele passa pelo fluxo e não só pelo número. Quer dizer, a gente quer saber exatamente a trajetória do aluno. Por isso que eu estou insistindo nesse conceito. Entende? No sentido de que essa informação é uma informação importante. Então, a gente vê, conhece que o nosso sistema está ficando melhor. As pessoas estão entrando e estão saindo. Após a divulgação do censo, o ministro da Educação, Henrique Paim, conversou com jornalistas. Tem a déficit de vagas? Se faltam vagas agora, como é que está isso? Não, nós não temos falta de vagas no sistema. No caso do... O que nós temos é o seguinte, no ensino fundamental, nós temos hoje um atendimento na educação em termos universalizado. Então, nós temos 98% de estudantes de 6 a 14 anos atendidos. Temos que trabalhar fortemente na educação infantil, na creche, na pré-escola e no ensino médio para ampliar esse atendimento. Agora, isso não significa dizer que nós temos falta de vagas. O que nós temos que ampliar é fazer com que o ensino médio, no caso do ensino médio, seja mais atrativo e que a gente possa matricular mais estudantes no ensino médio. Continua só no gargalo o ensino médio, ministro? O ensino médio é um desafio que o país tem e nós estamos trabalhando exatamente para melhorar o ensino médio. Tanto em relação à formação de professores, fazendo com que a gente, com a formação de professores, possa trabalhar por áreas de conhecimento, redesenhar o currículo e, ao mesmo tempo, fazendo com que nós tenhamos um melhor atendimento na direção da profissionalização. Fazendo com que haja uma perspectiva para esses estudantes do ensino médio de se profissionalizar a partir do ensino médio. O Pronatec é um exemplo disso. E a educação integral, qual é o destaque do censo? Sem dúvida. O destaque do censo é a educação em tempo integral, o que demonstra que a política, o esforço que vem sendo feito da União com os estados e municípios de ampliar a jornada, que é fundamental para a melhoria da qualidade, tem surtido efeito. Ministro, só aqui aprofundando a pergunta que o colega fez há pouco sobre esse gargalo do ensino médio, só para entender melhor. O gargalo é na passagem do ensino fundamental para o médio ou é durante os anos de ensino médio? Nos dois. Nós temos ainda uma retenção nos anos finais do ensino fundamental e temos também no ensino médio o desafio de fazer com que os estudantes que ingressam concluam. Então nós temos que melhorar o fluxo, que vem melhorando ainda mais, reduzindo a reprovação, especialmente no primeiro ano. Isso significa também que os alunos não conseguem concluir esse ensino fundamental, quer dizer, eles têm uma reprovação maior no final e no início do médio? Eu queria que o senhor deixasse mais claro. Não, eles... o fluxo vem melhorando, então essa aprovação... Mas essa retenção que o senhor falou. Essa retenção, ela vem melhorando, está diminuindo a retenção. Então o que nós temos que fazer é políticas, como por exemplo a educação em tempo integral, para fazer com que esses estudantes possam, nas escolas, terem um maior aproveitamento. E a ampliação da jornada contribui para isso. Mesmo assim, a educação integral contempla 10% dos alunos ainda? 12%. 12%. Então tem muito que... O Plano Nacional de Educação que está sendo discutido nesse momento no Congresso, estabelece como meta, não foi aprovado ainda, que 50% das escolas têm oferta de educação em tempo integral e 25% das matrículas seja educação em tempo integral. Nós conseguimos ao longo desses últimos anos, de 2010 para cá, sair de 3% para 12%. Nós precisamos chegar em 25% em mais 10 anos. Então, o que nós temos é que essa informação do censo dá uma perspectiva positiva para que a gente possa alcançar essas metas que serão estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Obrigado. Obrigado. Não, a educação é um processo, nós temos um esforço grande que o país vem fazendo no sentido de melhorar. O que nós estamos dizendo aqui hoje é que os dados do censo demonstram que houve uma evolução, uma melhoria em vários aspectos. Na educação infantil, de 0 a 3, a creche, que é um gargalo importante, o país precisa ampliar o número de matrículas, tem metas nessa direção, nós estamos ampliando. Em relação à educação em tempo integral, os números também são muito positivos porque nós tivemos um crescimento importante de 2010 para cá, com quase 140% de aumento nas matrículas de educação em tempo integral. Isso demonstra que nós podemos, a partir disso, melhorar o fluxo, como já vem acontecendo, e melhorar o atendimento a partir dessas políticas que estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a educação profissional também, a partir do Pronatec. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva sobre o Censo da Educação Básica de 2013. A pesquisa feita com todas as escolas do país possibilita a construção de políticas públicas de educação, como a transferência dos recursos públicos para merenda e transporte escolar, a distribuição de livros e uniformes, entre outras coisas. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto